O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará divulga a abertura para um novo concurso público. Os interessados devem realizar a inscrição a partir de 29 de dezembro de 2022 até 14 de fevereiro de 2023, por meio do site da CETAP. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.